Em 2001, há 11 anos atrás, meu filho tinha 11 anos de idade e ele, olhando a ânsia consumista dele, toda aquela coisa que mexia comigo com a minha esposa Maria Célia resolvi estudar a matéria como deputado federal que já era desde 1991 eu não sabia que ia mexer com tantos interesses como acabamos mexendo No dia 12 de 12 de 2012, quando o PL 5921 de 2001 completa 11 anos de tramitação aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados Federais nós, do Instituto Alana, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal realizamos um ato público pela imediata regulação da publicidade direcionada ao público infantil O mundo civilizado, moderno, democrático, já chegou ao entendimento, à compreensão de que as crianças, os adolescentes, são um público que precisa ter a proteção do Estado ter a proteção da família e da sociedade e nesse sentido o Brasil está atrasado, está atrasado no mínimo em 11 anos que é o tempo em que tramita um projeto de lei na casa, regulamentando a publicidade destinada ao público infantil O marco legislativo traz uma significância porque coloca em pauta de discussão e repercute nacionalmente sobre essa temática que muitas vezes, por muito tempo, ela foi refém da perspectiva mercadológica do consumo irresponsável O projeto teve a aceitação, mas ele acabou não caminhando na velocidade, no ritmo que deveria ir por força do poder econômico daqueles que preferem ganhar dinheiro em cima da desgraça da formação da civilização brasileira Aprendemos a pensar, a reflexionar, a questionar, a perguntar ou a manifestar uma opinião desde que somos meninas e meninos, desde a idade E é muito importante que tanto a sociedade culturalmente, como cada Estado em o individual como responsabilidade legal e política, genere um ambiente de respeito à menina A televisão permite, através da nossa sociedade, uma propaganda que retira essa autonomia para a escolha Queremos que nossas crianças sejam protegidas e que essa regulamentação que vai ser feita, esse texto de lei proteja efetivamente as nossas crianças e que elas fiquem livres dessa pressão midiática pressão do mercado, porque nossas crianças não são um nicho de mercado Essa campanha que hoje se lança, com a liderança da Lana e outras entidades da sociedade civil tem que ser encampada pelo maior número de cidadãos e cidadãs brasileiros da sociedade civil organizada para pressionar essa casa para aprovação dessa lei e ter uma política pública adequada à proteção da criança na relação com a mídia na relação, portanto, com os meios de comunicação Os pais estão falando, a sociedade está clamando por isso, falta o Estado regulamentar Regulamentação da publicidade infantil é fundamental para o crescimento e o fortalecimento da civilização brasileira Regulamento daquela sociedade civil Chancellor Regulamentação da humanidade Regulamento da folga Regulamento de doença Regulamento da warme Regulamento da humanidade Regulamento da humanidade Regulamento da humanA